Da Praça Castro Alves às ladeiras de Olinda, da Marquês de Sapucaí ao Bloco dos Cão na Ridinha, não deu outra. O grande hit deste carnaval foi mesmo o Fora Temer. Fora Temer! Fora Temer! Não importa se você é da turma do samba, do eletrônico, sertanejo ou do black metal, não faz diferença se você desfila no cordão encarnado ou no cordão verde e amarelo. A rejeição ao governo do presidente Michel Temer se tornou o grande consenso deste ano. Seja na direita, na esquerda, na dianteira ou na traseira, o cordão do Fora Temer cada vez aumenta mais. Uma pesquisa feita pela empresa de inteligência digital Veto para o jornal El País demonstrou que durante o mês de fevereiro deste ano, 89% das manifestações relacionadas ao nome Temer, tanto no Facebook quanto no Twitter, foram negativas. A rejeição é notada mesmo entre perfis classificados como de direita. Foram monitorados na pesquisa 30 mil usuários das redes sociais. Destes, 8% se auto-identificavam como sendo de esquerda e 15% como de direita. Em ambos os casos, a rejeição era evidente. Dos 77% que flutuavam entre os dois extremos do espectro ideológico, sem se identificar expressamente nem com um lado nem com o outro, as demandas por mais e melhores serviços públicos. E o repúdio à corrupção era o que mais justificava o Fora Temer. O que levantamentos como este mostram é que a tendência ao isolamento e ao esfarelamento está desmontando o consórcio que tomou poder no país. O risco do barco do PMDB afundar e afogar o seu novo sócio, o PSDB, é grande. Resta saber se a dita esquerda, que puxou desde o começo o coro dos descontentes, vai conseguir ir além do Fora Temer e propor uma agenda politicamente viável para o país. Ou vai assistir de camarote o desfile do bloco do Bolsonaro transformar a Avenida Brasil numa mistura de quartel e presídio. Dizem que só há vida racional no Brasil após o Carnaval. Se for mesmo verdade, o fim da folia de Momo nos empurra de volta ao desconcertante deserto do Real. A terra arrasada da política, assombrada por velhos fantasmas e sonhos monstruosos.